E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI. Certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação. Pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI. Certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo. Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha a crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês. Certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI. Certo pessoal? Você que está indo do outro lado da tela procurando vídeo de manutenção de mecânica elétrica de motores 2 ou 4 tempo ou até mesmo de motores a diesel, o lugar certo é Oficina GTI. E aí temos diversos vídeos que orientamos vocês o passo a passo para estar executando a manutenção aí no conforto da sua casa. Fazendo que você economize uma grana e também que o equipamento de vocês tenha um alto resultado, uma longa vida útil e também um baixo consumo de energia ou de combustível. Certo? Então dá dois cliques para cima, quando destacar o título do vídeo toca para o ladinho ali onde está a bolinha do canal. Clica ali dentro ali que vocês vão ter acesso a todas essas informações sem nenhum custo. Quem quiser, claro, deixar aquele like, comentar aí, compartilhar esse vídeo, calca o dedo que isso ajuda o canal a crescer e assim a gente fazer mais vídeo para vocês. Certo? Pessoal, eu vou mostrar para vocês uma FS 120, uma roçadeira Estil, na qual ela estava desbalanceada, certo? Eu fiz outro vídeo anterior a este e está anterior a esse aí já, certo? Quando você estiver assistindo esse vídeo, volte alguns vídeos para trás que vocês vão encontrar o vídeo da máquina, certo? Essa máquina, ela vibrava. Deixa eu lá mostrar para vocês a máquina de perto, segura aí. Tá, pessoal? Estamos aí na rua novamente, diante da roçadeira Estil FS 120, certo? Temos diversos vídeos aí de roçadeira, pessoal, de qualquer modelo tem aí no canal, seja dois tempos ou quatro tempos. Também temos vídeo de motosserra e cortadores de grama, certo? Então, essa máquina aqui, a gente trocou a luva ali atrás, certo? Que faz a redução da vibração tanto do motor como do cabo da máquina, certo? E, posteriormente, a gente mexeu na lâmina aqui na frente e nós já vamos chegar nela. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês essa máquina funcionando, para a gente poder ver aí a máquina funcionando e vou mostrar para vocês que ela está fria. Vejam só como é que a gente deixa as nossas máquinas partida a fria ou partida a quente também, certo? Segura aí. Bom, pessoal, vamos medir a temperatura da máquina. Note que aqui vai aparecer um pontinho vermelho, que é o escapamento da máquina, certo? Olha ali, 20 graus. Deixa eu aproximar para vocês verem. 20 graus, certo? Então, a máquina está completamente fria. Primeira partida da manhã. Hoje o tempo está até meio chuvoso, certo? Vamos acelerar a máquina, travar ela, puxar o afogador. Eu não vou nem dar o prime nela, pessoal. Eu só vou puxar a cordinha. Agora eu vou medir de novo para vocês verem lá, ó. Ó, 40 graus já, ó. Certo? Vamos medir novamente, vamos ver se eu consigo daqui lá. Mas não vou seguir. Ó, 48 graus agora já, ó. Certo? Então a máquina já deu a primeira partida, certo? Sem o prime, pessoal. Sem apertar o prime. As nossas máquinas, eu não uso o prime. Digo até para o cliente que não precisa utilizar o prime, certo? Então agora, partida após o funcionamento. Ou seja, ela está quente. Note a distância da corda aqui, ó. O deslocamento da corda. Então a máquina está 100%, certo? Agora note a vibração que essa máquina tinha no vídeo anterior, certo? O quanto ela vibrava e note agora que ela está balanceada. Deixa eu ver se não chegou um cliente aí. Pera aí. Tá, pessoal? Voltando. Então note agora como ela está balanceada essa máquina, certo? Eu vou dar rotação nela e vocês cuidem esse movimento que ela vai fazer aqui, ó. Certo? Olha agora. Aparece um pouquinho mais aqui para você ver toda a traseira da máquina e depois você aproxima lá. Aí, aí tá bom. Tá. Note novamente aí. Veja o quanto essa máquina está vibrando agora. Ou seja, quase que zero. Então aquela história que lambda de duas pontas vibra é conversa fiada, certo? Ela está dando balanceada, vai funcionar que nem a lambda de três pontas, ok? Porém, anteriormente, antes desse acerto, quando eu acelerava ela, ela parava aqui e ela fazia isso aqui, ó. Ó, nesse momento é a família, agora não. Ó. Certo? Isso que ela está... Isso que ela está, pessoal, na parte de piso aqui, certo? Na parte firme. Se eu botar na grama ali, mais estável ela vai ficar. Mas isso tudo não é mérito em si meu. Primeiro, é mérito de Deus que nos capacita para executar essas manutenções, certo? Agora, quando nós aproximarmos aqui, ó. Vocês vão ver a diferença que está essa lâmina, certo? Note que, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês que aqui elas estavam à medida e no lado oposto. Ou seja, nesse lado aqui, ela estava outra medida. E agora as medidas estão exatamente, milimetricamente iguais aqui e igual aqui e também aqui e aqui. Ou seja, daqui até aqui e daqui até aqui. Ou seja, a lâmina, ela está completamente o furo no centro da lâmina. E se ela está no centro da lâmina, a lâmina está trabalhando estável. A lâmina não está trabalhando mais para um lado ou mais para outro. O que faz vibrar e o que judia muito da luva dessa máquina ou de qualquer outra máquina é essa vibração, certo? Note agora aqui, ó, para vocês verem, ó. Preste bem atenção aqui, certo? Eu vou virar agora o lado oposto da máquina. Veja que aparece nitidamente a marca que estava ali, ó. Então, essa lâmina, ela estava deslocada para cá. Então, aqui tinha uma beirinha e aqui tinha quase o dobro de espaço. Ou seja, a lâmina, ela não estava girando no centro, no núcleo. Ela estava girando desbalanceada, certo? E como ela estava desbalanceada, por isso ela dava essa vibração na máquina. Isso acaba estragando a máquina, não só a parte de trás da máquina, como o operador também sente essa vibração no cabo. Lógico que quando o operador sente, é um operador que tem conhecimento. Não é qualquer pessoa que vai conseguir sentir essa vibração. Que nem o pessoal que estava trabalhando com essa máquina, a atividade profissional deles são outras, certo? Não são operadores de máquina, desse tipo de equipamento. Então, para esse tipo de pessoas que não está na sua área, no seu ambiente natural, não conseguem discernir esse efeito que estava na máquina, ou esse defeito que estava na máquina, certo? Para isso estava ok. E, obviamente, a lâmina estava balanceada. Como ela era furo errado, como ela era furo errado, o que aconteceu? Ela foi montada, mais balanceada possível, entre aspas e olho, e a primeira pancada que ela tomou aqui, ela corre para um lado. E aí ela começa a trabalhar desbalanceada. Por que a lâmina tem que ter o furo certo de cada máquina? Por causa do seguinte fato. O flange que tem na máquina é para ela não sair de centro. Então, a lâmina vem balanceada, milimetricamente, certo? E vai ser instalada na máquina. A máquina é milimetricamente balanceada. Vai ficar 100%. Vai trabalhar igual uma de duas ou uma de três pontas. A de três pontas vai ter uma dificuldade, que vai ser o quê? Essa lâmina aqui, ela vai cortar muito mais do que uma lâmina de três pontas. A lâmina de três pontas, ela vai triturar o material e a lâmina de duas pontas vai cortar o material na soca. Então, ele vai deitar. Vai ajudar menos do motor, pois o corte vai ser mais instantâneo, mais rápido e vai fazer com que o material não seja triturado. E quando tritura o material, se é para triturar, tem que o quê? Cortar muito mais vezes, certo? E essa aqui, ela dá um corte só embaixo e acaba derrubando o material. Quando a gente vem com a máquina para o lado de cá, ela acaba juntando o material aqui, e quando volta para o lado de lá, ela acaba juntando o material lá, toda a altura que tiver do mato, do ambiente da grama que você estiver cortando. Com a lâmina de três pontas, esse mesmo mato, ele é reduzido em duas, três vezes, às vezes até mais, devido à terceira lâmina. Então, três pontas e duas pontas, desde que seja montado corretamente, vai funcionar 100%. Olha agora para vocês verem o funcionamento da máquina. A lâmina gira certinho no núcleo. Quanto mais no núcleo girar, mais precisão vai dar aí no equipamento de vocês, na ferramenta de corte, certo? Perdão. Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like para nós. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui!